E pra quem precisa declarar um imposto de renda e acha que tá longe ainda, que não tem que se preocupar, está enganado, viu? É porque às vezes são tantos documentos que se deixar pra última hora pode esquecer de algum e até comprometer a declaração. E outra, quem declarar no começo, claro, vai restituir mais cedo também. Ainda é fevereiro, mas é bom já começar a pensar nas obrigações com o leão. É, o imposto de renda. A dona Sueli sempre se adianta. Deixa todos os documentos na mão. Tem tudo organizado em pastas pra facilitar a declaração. Nessa pasta eu tenho todos os recibos dos aluguéis, do carro, do consórcio do carro, os meus olerites, o pagamento do terreno, né? Que são as coisas, o envio do dinheiro que eu mando pro exterior todo mês. Então tá tudo aqui organizadinho já, separadinho, assim que abrir o programa já começa a informar. Esses são os documentos básicos. E anota aí, pra não ter dúvida, os informes de rendimento, tipo salário ou aposentadoria, e os informes do banco, como aplicações e poupança. Também é bom ter os documentos que comprovem compra ou venda de bens, como carros, terrenos e imóveis. Empréstimos, financiamentos e consórcios também devem ser declarados. E não pode esquecer a declaração do imposto do ano passado. Ela vai servir de base pra você ou pro contador. A Receita Federal vai começar a receber as declarações do imposto de renda no início do mês de março. E o prazo se encerra no dia 28 de abril. Mas quem vai se antecipar, assim como a dona Sueli vai fazer, e acertar as contas logo nas primeiras semanas, tem algumas vantagens. A primeira é conseguir ter tempo pra ir atrás de algum documento que ficou faltando. Ou então conseguir corrigir algum tipo de informação que foi errada, né dona Sueli? Correto, porque às vezes você recebe algum recibo que a informação não está correta, né, com aquele que você pagou. Dá tempo de você ir atrás, corrigir, mesmo em forma de banco, essas coisas, né. A outra vantagem é ainda melhor. Quem entrega a declaração antes, também recebe a restituição antes. E se tudo estiver certinho, já dá pra receber um dinheirinho no meio do ano. E olha que essa grana é muito bem-vinda. O primeiro lote foi em junho do ano passado. E o último lote foi em novembro. Então é uma diferença muito grande. Então quem está com dívida, tem esse lote na mão, já paga as dívidas. E quem pode aplicar, já aplica e tem os benefícios dos juros pra sua renda.